DJ Luciano Ruiz, toca mais um pra galera Luciano CDs Luciano CDs Luciano Ruiz, toca mais um pra galera Quero esquecer sua ex-mulher, bebo na baré, bebo na baré, bebo na baré Quero esquecer sua ex-mulher, bebo na baré, bebo na baré, bebo na baré Aqui assim, só tem mulher gostosa, eu recuto das poderosas Aê garçom, me traz uma dose do seu melhor whisky Deixa elas à vontade pra fazer o strip dease Não basta sempre de animar, tem que ser Luciano Ruiz, isso é muito saliente Vendo ela dançar no paletre Ru, em, ru, em… Skip-A-B Maggie É o melhor lugar pra tu esqueci do ar people É o melhor lugar pra tu esquecer sua ex-mulher Quer esquecer sua ex-mulher? Quer esquecer sua ex-mulher? Aqui assim, só tem mulher gostosa, eu refuto das poderosas Aí garçom, me prezo a dose do seu melhor whisky Deixa elas à vontade pra fazer o strip-tease DJ Luciano, de Teresina, Piauí Gostosa! Isso é muito saliente Luciano Cidês Vendo ela dançar no paletre Ruus!